Eu sempre disse que vencer a Covid era terminar com a família toda completa. Nosso restaurante tem 50 anos, mas muito mais importante do que continuar com o restaurante era o foco na vida. Preferia milhões de vezes quebrar e estar com o meu irmão aqui do meu lado. O cliente precisa vir e se sentir seguro para ele poder voltar. Mas o cuidado depende de todos nós. Não adianta nada, não é o suficiente eu me cuidar, se a outra pessoa não está se cuidando. Então você quer ajudar o comércio a ficar aberto? Se cuida. Cuida dos outros, cuida das outras pessoas. Previna que outras famílias passem pelo que a minha está passando. Conheça mais sobre essa e outras histórias. Acesse o site ou mire a câmera do seu celular no QR Code. Se todos seguirem os protocolos de segurança, vidas serão salvas e o sustento de muitas famílias será preservado. Transcrição e Legendas Pedro Negri